Eu tenho muito orgulho de ter estudado na Federal, de ter trabalhado na Universidade Federal. A extensão, para mim, foi um campo de aprendizado muito grande na Universidade Federal do Paraná, a escola da vida. Hoje eles são expertos em cultivo de osso. A Universidade Federal do Paraná, 105 anos de orgulho.